Olá, bem-vindos a bordo! Dá bem-vindos a bordo, Gugolino? Gugolino! Gugolino está em tédio já, querendo muita praia, querendo muito mar, né Google? E Beto não está comigo, só Gugolino, porque Beto está em cima do mastro. Para quem assiste a gente, sabe que a previsão do tempo não é muito boa para subir, né? Principalmente janeiro, fevereiro, começa a ficar melhor mais para frente. E não é que a previsão não está boa que a gente não pode descobrir novos lugares. Então, mesmo aqui no Rio de Janeiro, a gente aproveitou esses dias parados para fazer várias coisas no barco que estavam paradas. Tipo, o piso do banheiro que tinha quebrado, dar uma geral, dar uma bela limpada, as coisas... Porque daí você vai viajando, vai viajando e não vai limpando, embora eu sou a mania que é da limpeza. Mas de tirar tudo, limpar tudo. Então, aproveitamos esses dias parados para mexer um pouco nessa parte de manutenção. Enquanto eu preparo coisa para os apoiadores, Beto segue sujando com as madeirinhas. Depois de muita sujeira, Betinho resinando. Resinando, né? Uma leve sujeirinha, nada demais. O cachorro ainda colabora com a sujeira e fica melhor ainda. Resinando aqui para não boiar. Para não apodrecer a madeira. Estão passando uma resina epóxi. Epóxi. Epóxi é ótimo, gente. A gente usa um monte, um monte, um monte, um monte. É coisa que tem que ter no barco. O importante é que o nosso banheiro vai ficar bonito. Quase pronto! Olha que bonito que ficou. Falta só passar embaixo agora. Aqui em cima já foi, as laterais também. Falta só embaixo. Estou aqui no nosso banheiro, que finalmente ficou pronto. Faz uns 3, 4 dias que o Beto está mexendo com isso, porque passa o epóxi, aí depois que passa o epóxi tem que esperar secar, e depois passa o epóxi embaixo, aí vira a madeirinha, aí passa do outro lado. Então foi um processo demorado, mas nosso banheiro ficou show de bola. Vou mostrar para vocês. Um antes e depois para vocês verem. Agora a gente tem granito. Ficou bem bom, porque ficou bem firme. Bem firme, e a água escorre por aqui, escorre por aqui, escorre por todas as laterais, então não precisa de ralo. Ficou bem, que não precisa de ralo. Não teria graça se não começasse a entrar esse mega vento e o Beto está lá em cima. Então não significa que a gente está parado esperando, que a gente vai ficar literalmente parado esperando, né? Então a gente aproveitou, fez bastante coisa, a gente passeou pelos lugares que a gente ainda não tinha ido. Então eu fui um dia na Feira do Lavradio com a Paula, depois a gente aproveitou, pegou pra ir em Ipanema. Enquanto os meninos ficaram no barco velejando com o ex-dono, que também veio pra cá aproveitar que a gente ainda estava no Rio. Eu e Beto fomos no Jardim Botânico. Hoje é dia de Jardim Botânico e nós alugamos hoje a bike aqui do Itaú, no Rio, que é muito bom isso. Você paga tipo 10 reais pra você usar o mês inteiro ou você paga 5 reais pra usar 24 horas. Então a gente vai até o Jardim Botânico de bike e a gente teve que deixar o Gugolino, porque Gugolino não é bem-vindo no Jardim Botânico. Estamos aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A gente resolveu fazer esse passeio, que é um passeio mais light. E porque como está muito calor, também a gente não está em clima de praia. E é uma opção barata também de passeio, porque é 15 reais por pessoa. Então a gente veio pra cá e é bem bacana o lugar. É bem natureza, bem calmo, passeio. Mas dá pra você curtir o dia e é bem fresquinho por aqui. Só traça a pendente. Meu sonho sempre foi ir ver um sapo em cima dessa flor. Sabe o sapo que você beijava e virava príncipe? Eu não te encontrei aí, Igor. Viu? Nesse tempo eu também já fiquei gripada. Fui pro Jardim Botânico toda resfriada. A gente teve mais contato com os vizinhos, então a gente também fez um... O John preparou um jantar pra gente, o Joe e a Maria, que é nossos vizinhos do Lipa. Um jantar surreal, estava maravilhoso, maravilhoso. Google veio visitar o barco do tio Joe. Olha só, o tio Joe fez um mega banquete. Olha lá, tio Joe, Maria. A gente tá no barco deles. Beto tá vendo tudo. Olha o tamanho, gente. Olha, duas alturas de Maria. Que máximo. Ó, Joe, explica aí pra gente o que é o prato de hoje. Carne assada com molho de ferrugem, batata e cenoura. Uau. E o toque do chefe. E o toque do chefe, que não pode faltar. Indo até o Yacht Club de Camaro, acho que é. Depois que a gente trabalhou muito, muita sujeira, muita madeira, limpei churrasqueira, saí toda imunda, tomei um boinho e agora nós vamos comer. A família do Rafa. O Rafa que deu todo o apoio pra gente durante todo esse tempo no Rio. Lavei roupa na casa do Rafa. A família do Rafa veio até a gente. Veio velejar a primeira vez que a Cacá e a Pititica veio velejar. A Bibi já veleja. Foi muito bacana. Fala pra mim o que você quer ver. Isso aqui vai pra aí, ó. A vela. Aê. E Cacá? Cacá quer o quê? Porque nem. Que a Bela também. Porque tem uma bonitinha. Você tá fazendo vídeo? Uhum. Por quê? O que você quer falar no vídeo? Que a gente passou pela ponte. E o que a gente passou pela ponte? Você achou que a gente não ia passar, né, Bibi? É. Mas a gente passou. Uhum. Olha o gold do jogo hoje. Uhum. 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 O Rafa e a Tati me levaram no Seasa. Foi muito bacana o passeio. Eu nunca tinha ido no Seasa. Foi muito bacana. Muito bacana mesmo. Voltei com um monte de coisa fresca. Muito legal. O nosso amigo Paulo, que é o lancheiro favorito nosso aí, veio até o Rio. Fomos no Bondinho, passeamos. Foi muito gostoso. Foi muito bacana ele ter vindo até o Rio de Janeiro. Ele queria dar um check no Rio de Janeiro, mas aproveitou e ver a gente. Isso é muito bacana. Isso vale muito. A gente fica muito feliz quando pessoas vêm visitar a gente, ainda mais tão longe. Vai subir, o balão vai subir. Estamos subindo no Bondinho? Não, não. O mais legal de subir no Bondinho é a gente ficar podendo olhando os barquinhos aqui embaixo. Fenomenal, fenomenal. E aí a gente consegue ver o Shogun lindo. E aí Paulo, achou o seu? Está ali, está ali. Estou amando, amando. É lindo ver estar aqui, gente. Olha o lancheiro pelejando. Meu Deus do céu. E acho que a coisa mais legal que aconteceu durante todo esse tempo, que era uma coisa que a gente queria muito, que é o drone. Um casal maravilhoso, que eu amo demais, que é Beto e Cláudia, deram o drone para a gente. E me faltam palavras, faltam total palavras para descrever o quanto a gente queria isso. Música 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 A gente tem um drone, eu estou muito feliz. Eu não sei brincar, para mim é videogame, sabe? Mas eu acho que a qualidade do vídeo vai aumentar muito, que as coisas, tipo, as imagens vão ficar sensacional. A gente fica sem palavras para agradecer. Sem palavras mesmo, tipo, tira o fôlego, né? Dá até falha a garganta, assim. Super obrigada. Super, 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 super. Música Espero que vocês gostem. A gente vai dar um pulinho agora em Niterói, porque sexta-feira, dia 19, já muda a previsão e a gente já vai subir para Arraial. Vamos ver se vai ter vento, se não vai ter vento, mas é a previsão, a única previsão de não ter vento contra, nem maré contra. Então, vamos aproveitar aí a brecha que a gente tem. Mas aproveitamos muito o Rio de Janeiro, muito, muito, muito. Já viramos praticamente carioca. Quando a gente começa a virar carioca, peguei metrô, alugamos bike, andamos de ônibus, tudo. Aí, quando você fica local, é a hora de ir embora, né? Então, hora de dizer tchau ao Rio de Janeiro, mas foi maravilhoso. O Rio de Janeiro continua lindo. Cada pôr de sol, um pôr de sol mais lindo que o outro. Foi maravilhoso. Super obrigada a todos do Rio, que deu super apoio para a gente. Toda hora que a gente levantava, tinha alguém na muretinha esperando a gente, para conversar com a gente, ou passava de stand-up. Foi muito bacana. Contato, assim, com todo mundo, assim, é muito legal. E o Rio de Janeiro, acho que foi super bacana nessa parte. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram do vídeo, curtem, compartilhem. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal. E é isso. Bons ventos. Até a próxima. É a próxima. Niterói e Arraial.